Mais dois pontos para a ponta, tem tudo para a gente fazer uma largada bem conservadora, tranquila, fazer duas corridas boas, tentar buscar o máximo de pontos. Obviamente agora eu estou numa posição que eu vou querer buscar a vitória amanhã, na primeira corrida, mas o Daniel é um cara que não desiste nunca e vai tentar de tudo, para tirar isso da gente. Está sendo construído de pouco em pouco e amanhã falta um tijolinho para a gente completar. Vamos tentar? Se Deus quiser vai dar tudo certo.